A hora de oração, quando vê o tentador, é vencido com forças que vem do Senhor. E o céu desvaznecer, sua graça sem dar, que poder para a alma, o ponto ao céu é orar. O céu é orar, ou é valorar, que poder para a alma, o ponto ao céu é orar. O céu é orar.